Vou contar a minha história de amor Podes crer que este fato aconteceu Perdi a mão da menina, mas o velho não lhe deu Resolvi fugir com ela e a menina obedecer Antes de cantar o galo, joguei ela no cavalo Saí sem dizer adeus O pai da moça arranjou uma quadrilha De boiadeiro e capanga bem armado Mas não quero tiroteio A moça está do seu lado Eu quero que pegue a unha e me traz ele amarrado É assim que a gente ensina Esses ladrão de menina Surro de laço dobrado Eu viajava com a moça na garupa Os capangas me agarraram de repente Eu sem nenhum canivete Lá na unha dos valente Eu vi na mão da menina um parabelo Reluzente Todos correram de medo A moça puxava o dedo Eu chumbo saia quente Mas o velho abelou para a justiça Com muito jeito Com muito jeito a polícia me prendeu Só pra me ver na prisão Dinheiro velho Dinheiro velho Eu não tinha advogado Sua menina defendeu O amor foi mais valente Menina, seu chumbo quente Aquele dia me valer O amor foi mais valente 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 Obrigado.